É a eficiência! Isso aí é louco, que energia em família, satisfação. Pô, deixa esses zines aí, ó, pro pessoal. Deixa os zines aí como premiação, o trampo que eu passo, tá ligado, como poeta. Aqui eu vou escutar uma poesia aqui, foi uma demora. São várias cabeças fechadas se perguntando quanto que vale a carne. Enquanto isso, respiro e me inspiro em poetas como Rafael Carnevale, não surto no hype. E com Rafa Moreira, só quero poder ajudar o Safabraga nessa. Eu sou mais um Marcos Vinícius e não um boy que nunca fujo de bala, tanto. Já levei até um tiro, queimei a mão pra salvar um amigo. Só que as minhas cicatrizes internas doem muito mais do que isso são. Poucos que sabem que eu vivo, eu fui na piqueira, vi um mano que estudou comigo. Ele me deixou a cara servido, parecia de 10, mas era de 5. No momento até eu dou sorriso, mas depois fiquei entristecido. Lado certo da vida, errada. Levo meus manos a fazerem isso. Já tive vontade e não minto, mas Dona Marisa foi o meu gatilho. E por ela só pela caneta atiro. Ouvindo Tupac, their mama me inspiro. Ain't gonna hum me, ain't gonna shoes, ain't gonna money, ain't gonna class, I ever dream. Sim, eu não tenho muito como o Disney na Simone. Mas tenho um sonho quase igual do Martin Luther King. Misturado com Malcolm X, presente pra Marielle. Seria tacar fogo irracista e se rebelar contra todos os vermes, pois... Todo o camburão tem essência de navio negreiro e a quebrada só se afoga no sangue dos próprios pretos. Porra! Cês sabem que o que eu falei é verdade, como diz Cascão. Cuidado com a face ocultado crime. Posso ser morto por quem lê o Diário de Turner, mas serei inspiração pra aqueles que ainda resistem. Chame o Bop, Rota, Tropa de Choque ou Agarra. Se as quebradas se unirem, foda-se as forças armadas. Pois estaremos portando manual do guerrilheiro urbano. Isso não é utopia, estamos só nos organizando. Sobreviver no inferno, estilo cachorro não é assim tão bonito. Já comi retalho por causa daquilo eu canto e ainda recito. O instinto malê é meu grito. Quero ver quem segura a revolta. Pão no cu desse sistema transforma em castelo a sua taboca. Honre a sua coroa e se esquive dos botas. Aguarda, segura a guarda. Seja paciente feito o T'Challa, pois todo esse ódio infligido em nós. Se voltará pra quem nos ataca. E nossa vingança será bem maior do que essas 80 balas. Satisfação.